Eu dei um balde de limão, mas eu quero mostrar minhas laranjas. Olha aqui minhas laranjas. Essa é a laranja sanguínea. Olha como ela carregou. Olha. Que lindas. Só tem inveja. As minhas amigas. Adoro essa laranja. Eu adoro essa daqui também, ó. Essa daqui é a laranja champanhe. Olha como ela está carregada também. Linda, né? Essa daqui é outro pé de sanguínea. Olha como ela está bonita. Já está pronta para ser colhida. Eu amo essas laranjas. Lindas. Essa daqui é vermelhinha. Vou até cortar uma para vocês verem. Olha aqui a cor dessa laranja. E é super saborosa. Uma delícia.